Música Em Teresina, capital do Piauí, um negócio vem ajudando os pais a economizarem e está se tornando consolidado no ramo de venda e de troca Trabalhando com mapas, geografia Livro barato, 80% de diferença da loja Socorro está na feira do livro usado desde o seu início há 22 anos Começou na praça do liceu, a gente colocava ainda os livros no chão Quando chovia, corria todo mundo, colocava plástico O pico do comércio aqui vai de dezembro a maio Para garantir um bom acervo e atualizado, é preciso que durante todo o ano haja a compra de livros por parte dos feirantes É o ano todo, tem algumas pessoas que ficam aqui, mesmo sem um estande Ficam aqui negociando, comprando, né, das pessoas que vêm vender Os frequentadores do mercado popular de livros usados de Teresina são unânimes quanto ao que os traz ao local E a clientela não é só da cidade Visitantes de outros estados já têm a feira como referência na hora de economizar Economia, tudo o que os pais procuram nesse início de ano A questão do material escolar, que é uma despesa consagrada de todo início de ano E com o fator da crise, os pais procuram uma economia E com o fator da crise, os pais procuram uma economia E com o fator da crise, os pais procuram uma economia